A consciência da primeira dimensão é a consciência como um ponto. A consciência que ressoa nesta dimensão é o reino mineral. A atual ciência tridimensional não provou que os minerais tenham qualquer consciência como os reconhecemos, mas os curadores e os xamãs têm usado cristais como ferramentas de cura por muitos séculos. A consciência unidimensional dos humanos é inconsciente para os nossos cinco sentidos físicos. No entanto, a primeira dimensão é uma parte do nosso corpo e representa os minerais, a água e os códigos genéticos que são a base das nossas formas físicas. Se pudéssemos acessar esse nível do nosso inconsciente, poderíamos nos conectar com todo o mundo físico através do seu denominador comum mais básico, as moléculas individuais. Talvez pudéssemos até acessar conscientemente nosso próprio código genético. Sinto-me no primeiro degrau da minha consciência. Eu sou da primeira dimensão. Sou um átomo de carbono, uma gota de água e uma impressão numa fita de DNA. Contudo, não consigo perceber o fio ou as outras moléculas de água e carbono. Estou apenas consciente do ponto exato da minha consciência. No entanto, ao olhar para dentro de mim, descubro que existe outro mundo, um mundo de elétrons, prótons, núcleos e quarts. Eu sou a porta de entrada entre o macrocosmo e o microcosmo. CONSCIÊNCIA SEGUNDA DIMENSIONAL A consciência segunda-dimensional é a consciência como ponto e linha. A consciência que ressoa nesta dimensão é a matéria biológica, como o reino vegetal e o reino animal inferior. A consciência desta dimensão não possui a autoconsciência. Esses seres só têm consciência da identidade de sua espécie e de sua necessidade de alimentação, luta e procriação. A sua consciência baseia-se na sobrevivência do mais apto e eles vivem apenas na consciência do momento. A consciência humana na segunda dimensão está centrada na parte inferior do cérebro, que direciona o sistema nervoso autônomo, para regular e manter as funções de suporte à vida. Nossos cinco sentidos físicos são em grande parte inconscientes desse componente de nós mesmos, mas com treinamentos como biofeedback e meditações, alguma consciência e controle podem ser estabelecidos. Sabe-se que os iogues alcançam controle consciente suficiente do sistema nervoso autônomo e podem regular os batimentos cardíacos e o metabolismo. Os povos primitivos estão muito mais conscientes desta porção animal da sua forma física e, portanto, têm acesso consciente aos seus instintos básicos e uma consciência de como eles são uma parte de um todo maior. Ao contrário do homem civilizado, eles têm um respeito constante por toda a vida e pelo equilíbrio da natureza. Sinto-me agora expandindo para a minha consciência bidimensional. Minha tarefa é simples. Eu devo sobreviver. Vou me proteger e procriar na época apropriada. Não olho para frente nem para trás e permaneço apenas no presente. Eu sou o que sou e onde estou. Não planejo nem reflito. Vivo para continuar a existência da minha espécie. Se uma consciência humana habita a minha forma, não tenho consciência disso. Minhas percepções estão limitadas ao que posso comer, usar, lutar, acasalar ou criar. No entanto, meu rebanho e eu somos um. Nossos instintos nos guiam e fazemos parte da natureza. Consciência terceira dimensional. A consciência tridimensional é a consciência de ponto, linha, comprimento, largura, altura e volume. A consciência primária desta dimensão é o reino animal superior e o reino humano. A forma humanoide é composta por todos os elementos do ser de primeira e segunda dimensão, que são a água, minerais, código genético e matéria biológica, além de uma alma individual. É a alma individual que distingue os humanos dos outros membros do reino animal que, em sua maioria, possuem uma alma grupal. A terceira dimensão está trancada num paradigma de tempo, espaço, causa, efeito. Esta dimensão é uma sala de aula que nossas almas frequentam, habitando corpos físicos humanoides, para aprender mais sobre a criação. Na terceira dimensão, a vida reflete tudo o que procuramos compreender. Portanto, o processo de criação através dos nossos pensamentos e sentimentos é retardado para que possamos rastrear as circunstâncias daquilo que mantemos na nossa consciência. A terceira dimensão é conhecida como mundo consciente. No entanto, existem diferentes estágios da consciência humana alinhados de forma hierárquica, que muitas vezes coincidem com a nossa idade e estágio de vida. Primeira fase da vida. Na primeira fase, somos crianças e dependemos dos outros para nossa sobrevivência. Neste estado de dependência, não percebemos que a nossa consciência contém as sementes da vida que estamos criando. Acreditamos que somos impotentes perante o nosso ambiente e somos vítimas das circunstâncias das nossas vidas. Nosso objetivo é adquirir autoconsciência suficiente, à medida que amadurecemos além desse estado infantil, para que possamos nos tornar independentes. Segunda fase da vida. Na segunda etapa, somos independentes. Esta independência desenvolve-se à medida que aprendemos que podemos controlar a nossa própria vida. Através das nossas escolhas e experiências, ganhamos confiança na nossa capacidade de sermos responsáveis e mantemos a nossa responsabilidade, porque nos respeitamos. Esse respeito é baseado em nosso senso de poder pessoal. Sem um sentimento de poder pessoal, ficamos cheios de medo que nos reduz a sobrevivência. Terceira fase da vida. No terceiro estágio, somos confiáveis. Essa confiabilidade se desenvolve à medida que ganhamos confiança e respeito suficientes por nós mesmos para nos tornarmos responsáveis pelos outros. Através de experiências positivas, aprendemos que definitivamente temos um impacto, não apenas na nossa própria vida, mas também na vida dos outros. Por causa de nossa autoestima conquistada, nos sentimos confiantes de que somos confiáveis. Infelizmente, as pessoas assumirão a responsabilidade pela vida de outras pessoas, enquanto ainda estão na fase de dependência, ou quando ainda não aprenderam a ser responsáveis nem por si mesmas. Estas ações podem criar geração após geração de famílias disfuncionais. Expandindo a consciência terceira dimensional. Como humanos, temos a capacidade de lembrar o passado e o futuro, permanecendo conscientes do presente. No entanto, grande parte do nosso verdadeiro eu se perde em nossa mente inconsciente. Esta perda deixa-nos com uma sensação de separação do todo, um medo de estarmos limitados na nossa capacidade de alcançar os nossos desejos e uma crença de que temos de trabalhar arduamente para alcançar os nossos objetivos. A sociedade tridimensional e a ciência procuram provar que a única realidade que existe é aquela que percebemos com os nossos cinco sentidos físicos e nos incita a acreditar que as nossas percepções 3D da realidade são a única realidade. A partir deste estado de consciência, o espírito congela na matéria e a nossa consciência fica limitada ao nosso ego. Assim, a necessidade do desenvolvimento de um forte sentido de ego é muitas vezes adquirida à custa da perda do nosso sentido de identidade de grupo. Esta limitação é especialmente predominante no mundo ocidental, onde as realizações e posses individuais muitas vezes se tornam as partes mais importantes das nossas vidas. A consciência do nosso eu espiritual só pode ser lembrada quando expandimos a nossa consciência para abranger as dimensões superiores. Então poderemos libertar-nos da nossa dependência dos outros e curar o nosso sentimento de impotência e vitimização. Tornamos-nos então independentes num novo sentido porque percebemos que nós, e somente nós, estamos criando a nossa realidade. Somos, portanto, mais confiáveis do que nunca, porque não somos desviados das nossas promessas e objetivos, pela nossa própria autossabotagem inconsciente. À medida que nos tornamos mais conscientes dos muitos aspectos do nosso eu, uma vez esquecido, nossa consciência se expande para abranger mais que o nosso ego, e ainda mais que a nossa realidade tridimensional. À medida que nós, nossa consciência tridimensional, nos expandimos de consciência individual, para consciência de grupo, para consciência comunitária, para consciência nacional, para consciência coletiva, para consciência planetária, para consciência galáctica. À medida que a nossa consciência se expande, também aumenta a nossa definição do mundo em que vivemos. Eu expando minha consciência para o próximo passo. Eu sou tridimensional. Estou ciente de mim mesmo, como um ser humano individual, mas ainda luto pela sobrevivência. Preciso me alimentar, me abrigar e cobrir meu corpo. Desejo encontrar um companheiro, e criar filhos. Há mais. Sim, existem sentimentos e pensamentos. Com meus pensamentos, me lembro do meu passado. Meus sentimentos preenchem essas memórias com felicidade, dor, amor ou medo. Com meus pensamentos, planejo o futuro que desejo. Mas será que tenho o poder de criar a minha vida, ou sou uma vítima do mundo que me rodeia? Consciência quarta-dimensional. A consciência quadridimensional é a consciência de ponto, comprimento, largura, altura, volume e tempo. A quarta dimensão, também é conhecida como plano astral, e a consciência primária desta dimensão, é o corpo astral, que também é conhecido como humano superior. Por causa do salto de oitava na vibração da terceira para a quarta dimensão, o corpo astral tem uma vibração mais elevada, conhecida como etérica, e a percepção tetradimensional do passado, presente e futuro, é mais fluida, à medida que as leis do tempo e do espaço mudam. Na quarta dimensão, podemos reintegrar a nossa identidade grupal, sem a perda do nosso ego pessoal, pois é a última vibração onde os veículos físicos são usados para conter a consciência individual. No entanto, devido à natureza fluida do tempo e do espaço, as nossas formas astrais transformam-se naturalmente. Portanto, há uma enorme mobilidade de forma. É o reino dos metamorfos de que fala a mitologia. Um xamã, ou pessoa sagrada que pode mudar de forma, e aprendeu a ancorar sua forma astral na terceira dimensão tão completamente, que pode mudar temporariamente sua forma tridimensional. Grande parte da nossa vida tridimensional também existe na quarta dimensão em um formato de vibração mais elevada, mas não temos consciência disso, porque essa realidade não está em sincronia com o nosso tempo e espaço físico. Podemos ter o sonho de uma vida inteira, e acordar, e descobrir que apenas cinco minutos do nosso tempo físico se passaram. Nossa realidade astral, assim como nossas outras encarnações físicas, não é perceptível ao nosso eu tridimensional, a menos que nos lembremos de nossa consciência multidimensional. A quarta dimensão é o reino que mantém a consciência dos componentes primeira e segunda dimensões do nosso corpo, bem como todas as nossas experiências passadas desta vida, e de todas as outras vidas tridimensionais. Podemos expandir nossa consciência tridimensional para a quarta dimensão, através da obtenção de consciência do funcionamento interno de nosso corpo físico, da lembrança de nossos sonhos, e de experiências intensas de paixão, emoção, criatividade ou espiritualidade. O plano astral é o reino da vida dos sonhos. Quando estamos dormindo, estamos inconscientes na terceira dimensão, mas estamos conscientes na quarta dimensão. Nosso corpo astral quadridimensional possui sonho avançado, imaginação, habilidade psíquica, intuição, magia e criatividade. À medida que expandimos a nossa mente para a frequência da quarta dimensão, podemos experimentar mais e mais destas qualidades enquanto estamos na nossa forma física. Algumas pessoas nascem com uma conexão inata com seu eu tetradimensional e devem trabalhar para ancorar sua consciência em um mundo tridimensional que muitas vezes parece estranho e hostil. Outros nascem sem esta conexão desperta e geralmente se sentem mais confortáveis e em casa, dentro do paradigma tridimensional. Essas pessoas muitas vezes se sentem isoladas das porções dimensionais mais elevadas de si mesmas e podem nem acreditar que os superiores existam. Porém, nosso corpo astral existe e sua vibração mais elevada é nossa orientação espiritual. Assim como uma pessoa no topo de uma montanha pode observar e guiar os residentes do vale abaixo, nosso eu astral superior pode nos observar na terceira dimensão e nos dar orientação. Através da percepção expandida do nosso eu quadridimensional, podemos criar grandes mudanças em nosso mundo físico. Contudo, a quarta dimensão ainda tem a polarização da luz e das trevas e este reino não é necessariamente mais amoroso, especialmente nos subplanos inferiores. Na quarta dimensão, o pensamento e os sentimentos criam a realidade muito mais rapidamente do que na terceira dimensão e o medo pode criar o mal tão facilmente quanto o amor pode criar a beleza e a alegria. Subplano quarta dimensão. Existem diferentes planos, que são aumentos de frequência, que podemos acessar, expandindo nossa consciência. O plano astral inferior contém as emanações invisíveis de todo medo e negatividade, que nele são projetados a partir do plano físico. O astral inferior ficou conhecido como inferno, estando purgatório acima dele. A consciência quadridimensional alimenta e estende as emoções tridimensionais. Portanto, é frequentemente conhecido como o reino da emoção. O astral inferior, que contém as emoções negativas da terceira dimensão, não é uma experiência agradável e um caminho deve ser aberto através dele, para os subplanos superiores, como o reino das fadas. A terra das fadas, sobre a qual lemos quando crianças, em nossos contos de fadas, na verdade, existe na quarta dimensão intermediária. As fadas atuam como uma trégua depois de abrirmos nós o caminho através do medo e da escuridão do plano astral inferior. Depois de termos experimentado a fada, podemos viajar em nossa consciência tetradimensional, ou corpos tetradimensionais, para o plano emocional, também conhecido como plano astral, para aprender sobre o mestre de nossas emoções. A partir daí, podemos subir ao plano mental para aprender a dominar nossos pensamentos. No plano causal, também conhecido como plano mental superior, podemos aprender a causa e o efeito de como os pensamentos e sentimentos criam o nosso mundo. O plano espiritual nos conecta à orientação superior de nossa presença eu sou. Um dos mapas, há muitos mapas dos subplanos da quarta dimensão com maior vibração no topo é Causal barra espiritual, aprenda a leis de causa e efeito e orientação espiritual. Mental, aprender o domínio sobre nossos pensamentos. Astral barra emocional, aprenda o domínio sobre as emoções. Terra da fada, sobrepõe o plano emocional, mental e causal. Astral inferior, aprenda a dominar o lado negro, ou seja, medo e emoções negativas. Etérico, interface entre terceira e quarta dimensão. A quarta dimensão é como um riacho que cria uma ponte para as dimensões superiores. A base da ponte é onde os corpos físico e astral se sobrepõem. Esta área é conhecida como corpo etérico. O corpo etérico tem uma vibração entre a terceira e a quarta dimensão. Este corpo abrange o corpo físico e se estende alguns centímetros além dele. Corpos da quarta dimensional. Cada um dos subplanos da quarta dimensão tem um corpo correlato, com cada corpo ressoando a uma vibração mais elevada que a deste último. O corpo emocional, também conhecido como corpo astral, tem vibração mais elevada do que os corpos etérico e físico, e se estende além deles. Sobreposto aos corpos de frequência mais baixa, está o corpo mental, que também é de vibração mais elevada e se estende além do corpo emocional. Então o corpo causal, novamente com outro aumento na vibração, se sobrepõe aos outros corpos e se estende além do corpo mental. Finalmente, existe o corpo espiritual, a presença eu sou, que é a mais elevada em vibração e se estende além de todos os outros corpos. A presença eu sou é a guardiã da ponte do arco-íris, que atravessa para a quinta dimensão. Todos os corpos quadridimensionais existem acima, abaixo, ao redor e através do corpo físico, mas não podem ser vistos pelos nossos cinco sentidos físicos. Se pudermos perceber a quarta dimensão conscientemente, poderemos expandir a nossa consciência o suficiente para cruzar a ponte do arco-íris, para a nossa mente superconsciente da quinta dimensão. Navegamos em viagens para dentro e através da quarta dimensão com nossos desejos, pensamentos e emoções. Uma metáfora disso seria navegar no oceano. Nós somos o barco, o oceano é o plano astral, o local que queremos chegar é o nosso desejo, os nossos pensamentos são a vela e o leme, e o vento são as nossas emoções. Se nossas emoções forem medrosas e tumultuadas, teremos uma viagem desconfortável. Embora o nosso desejo seja pelos planos superiores da quarta dimensão, o nosso desequilíbrio pessoal limitará a nossa entrada no plano astral inferior, onde impera o medo, que é a falta de equilíbrio emocional. Se desejarmos viajar para os planos superiores da quarta dimensão, devemos manter os nossos pensamentos harmoniosos e os nossos sentimentos centrados no equilíbrio infinito do amor. Dessa forma, eventualmente, poderemos experienciar todos os planos da quarta dimensão. Então a nossa presença eu sou poderá nos levar através da ponte para a quinta dimensão e além. Entro na quarta dimensão. Vejo minha conexão com toda a vida e com meu eu tridimensional no degrau abaixo de mim. No entanto, ainda me sinto como indivíduo. Minha realidade é muito mutável agora. As pessoas e os lugares mudam rapidamente, mas estou ciente de que são os meus pensamentos e sentimentos que ditam estas experiências. Meus pensamentos de medo criam situações assustadoras e meus pensamentos de amor me trazem felicidade. Se eu seguir o meu medo, cairei em um mundo de tormento e tristeza. Contudo, se eu seguir o amor, vejo uma ponte de luz do arco-íris. CONSCIÊNCIA QUINTA DIMENSIONAL A consciência pentadimensional é a consciência de comprimento, largura, altura, tempo e espírito. Toda a vida na quinta dimensão, vive na consciência da unidade do espírito, mas ainda há uma experiência do eu, como membro individual do grupo. O tempo e o espaço lineares não unem a consciência aqui e não há ilusão de separação ou limitação. Em vez disso, há uma experiência constante da unidade de Deus barra Deus a barra tudo o que é. A consciência primária desta dimensão são seres estelares andrógenos que vivem em corpos de luz. Esses corpos de luz são baseados em luz e não em nossos corpos físicos baseados em carbono. Nossos corpos de luz têm consciência de nosso eu inferior, sem limitações físicas. Essas formas não precisam de dor para aprender suas lições. Portanto, não necessitam da proteção e dos sinais de alerta do corpo físico. Nossos eus pentadimensionais integraram as lições que seus eus dimensionais inferiores estão aprendendo através das experiências da Terra-escola e não precisam de sofrimento físico para aprender. Todas as ações neste plano são baseadas no amor, porque, assim como uma folha morta não pode sobreviver à vibração mais elevada de um fogo, o medo não pode sobreviver à vibração mais elevada da quinta dimensão. Se experimentássemos medo enquanto estivéssemos na quinta dimensão, nossa vibração cairia e nossa consciência seria instantaneamente baixada para os subplanos inferiores da quarta dimensão. É somente dentro da consciência do amor incondicional e pentadimensional que podemos manter uma conexão consciente com o nosso eu espiritual. Na quinta dimensão, a experiência, a criação e a viagem são criadas em harmonia com a vontade divina de Deus barra Deus a barra tudo o que é. Cada ser, lugar, situação ou local desejado, torna-se instantaneamente manifesto. Se escolhermos a experiência do movimento, parece uma combinação de voar e pisar na água. Nossos corpos de luz, assim como nossos corpos quadridimensionais, são mutáveis e podem facilmente mudar de forma. Assim como podemos mudar a nossa localização ou experiência com o nosso desejo, também podemos mudar a forma do corpo que envolve a nossa consciência. A quinta dimensão é o início da ascensão. Consequentemente, toda consciência ali é naturalmente multidimensional. A consciência da quarta e terceira dimensões é tão automática quanto o olhar para as nossas mãos e pés. Como não há sensação de separação, podemos vivenciar nossas realidades tri e tetradimensionais no mesmo momento em que estamos vivenciando nosso corpo de luz pentadimensional. Como não há sentimento de limitação, podemos facilmente acreditar que estamos vivos e conscientes em muitas taxas vibratórias diferentes. Assim como nossa consciência tridimensional está ciente de que também somos feitos de minerais, a água, códigos genéticos e matéria biológica da primeira e segunda dimensão, nosso eu pentadimensional está ciente de que também somos seres tri e tetradimensionais. Na quinta dimensão vivemos em amor incondicional, perdão incondicional e aceitação incondicional. Não temos julgamento, culpa ou negatividade em relação às porções inferiores de nós mesmos que estão se esforçando para lembrar de nossos eu superiores. Na verdade, nosso eu pentadimensional serve como um guia para os aspectos inferiores da nossa consciência, bem como para os outros. Existem também subplanos da quinta dimensão, mas a consciência deles, e portanto, os escritos sobre eles, são mínimos. Pela minha experiência, existe um limiar, no qual esperamos pelo nosso complemento divino. Nosso complemento divino, também conhecido como nossa chama gêmea, é a polaridade oposta do nosso corpo de luz andrógeno masculino barra feminino integrado, que foi separado de nós, quando encarnamos nas dimensões inferiores. Estou no degrau da quinta dimensão, e vejo que há muitos degraus acima de mim. Estou ciente e unido às porções de mim mesmo nos degraus inferiores, bem como às minhas outras realidades pentadimensionais. Amor e medo, beleza e feiura, são apenas polaridades de um único conceito. Vivo em unidade com as expressões masculina e feminina do meu ser. Aprendi a amar incondicionalmente, aceitar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente toda a vida e as partes dessa vida que identifico como eu mesmo. Tenho um senso de identidade pessoal dentro da unidade de tudo o que é. Meus pensamentos e sentimentos se manifestam instantaneamente e meu corpo de luz vive para sempre no agora. Aprendi a amar incondicionalmente, aceitar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente. Aprendi a amar incondicionalmente, aceitar incondicionalmente e também concordão algumas reúnações das reuniões das reuniões das reuniões das reuniões como Informairistas.